Fala pessoal, tudo bem com vocês? André Santos aqui do canal André Santos, obviamente, mais um vídeo pra vocês, mais um react e mais um react do Rosa de Saron, pra variar. Teve muito comentário aí pedindo pra reagir outras músicas do DVD e eu não pude deixar de estar gravando aqui e fazendo react dessas músicas. Aliás, eu não reagi antes, eu não vi antes os vídeos, isso que é muito interessante, que às vezes o cara pode dizer que não viu, mas viu. Eu não, eu não vi as músicas realmente, então eu tô vendo aqui, fazendo e gravando os vídeos pra vocês. Muito obrigado vocês que comentaram aí pedindo pra reagir aos outros vídeos. Hoje nós vamos reagir aqui às dores do silêncio com a participação do Kemuel, que eu creio que deve estar muito massa, porque o Kemuel é um coral, junta de várias vozes, né, deve ter ficado muito legal esse contraste aí junto com o Bruno Faglione. Então sem muita enrolação, bora lá, já deixa o seu like, já comenta se você é fã do Rosa de Saron e vamos lá, vamos reagir. E não vou ficar aqui de enrolação, bora lá, vamos lá. Rapaz, essa orquestra, muito bacana, velho. Eita! Eita! O que é isso? O melismo aqui ficou muito legal. O melismo aqui ficou muito legal. Ah, tá doido. Que tua doce voz venha a meu sono despertar. Manda teu espírito e vem me abraçar. Pra eu não chorar. Caraca, mano. Olha isso, queira. Essa música me marcou muito, eu escutei muito ela no DVD acústico, lá em 2008. Então é uma música assim que fala profundamente com o meu coração. Ele lançou uma segundinha aqui. Pra eu não chorar, preciso de ti aqui, pra me consolar. Eita! É isso que você faz o mar se acalmar. E a mídia traz paz iluminando o meu olhar. O que é isso, Bruninho? Mano, essa mulher canta muito, mano! Vamos lá, coral, coral! Que delícia! Que isso, irmão? Eu não chorar Preciso de Ti aqui Pra me consolar Vem que o Espírito Santo abraça as nossas dores do silêncio Tira de nós tudo aquilo que a gente pensa que não tem mais jeito, que já não tem mais saída E ao sentirmos a tua presença no meio de nós Possamos ter a certeza de que nenhuma tempestade pode sobreviver A calmaria do teu abraço São Paulo, canta com a gente assim É simples, mas vai fazer toda a diferença É só isso, você pode cantar com a gente? Essa ponte aqui É nova Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Uníssono Vem me abraçar Vem me abraçar Pode ser mais rápido, São Paulo Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Caramba, cara, que incrível isso, velho Rosa de Saron, Orchip, Rosa de Saron, Orchip Rosa de Saron, Orchip, Rosa de Saron, Orchip 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 Eu não chorar Preciso de Ti aqui Pra me funcionar Nós te agradecemos, Jesus Porque mesmo sendo um Deus tão imenso Você escolhe se fazer presente Todos os dias Aqui Dentro de nós Aleluia Caramba, mano Muito top Gostei muito da participação do Kemuel aí Cara, fiquei aqui, sim, impressionado Essa versão aqui ficou muito, mas muito, muito top O Kemuel, todo mundo sabe que, cara, muitas músicas que eles gravaram Fica muito lindo, cara, essa junção das vozes deles Como um coral, né? Como um coral que no começo mesmo falava coral Kemuel, né? E assim, juntou com o Bruninho ali, cara Ficou muito legal, cara, que ficou muito legal essa ponte aí Não tenho tanta experiência pra estar falando sobre técnica bucal Não, eu tô aqui mais pra reagir mesmo Junto com vocês, vendo aqui as partes mais, assim, que deixam você Caraca, que demais, entendeu? Então, muito obrigado você que assistiu, você que é fã do Rosa Deixa novamente aí, deixa seu like Comenta aí embaixo o que você achou dessa música Da participação do Kemuel Se inscreve no canal se você não for inscrito nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Tamo junto, até o próximo react E vai ter mais react do Rosa Saron, hein? Tamo junto Fui Tchau Tchau